Eu posso conquistar tudo que eu quero, mas Foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo que Tá solteira e agora quer parar Eu fingo, vou fazendo meu teatro Eu te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou, quase um anjo Hipnose, já ganhei você Nesse jogo vamos ver Quem é que vai vencer Toda produzida te deixa quente Vem que abusada faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você? Eu só quero saber Linda e perfumada na sua mente Faça o que quiser comigo na imaginação Homem do seu tipo eu uso Mas chega lá e eu digo não Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Desço duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro não Já chorei mares e rios Mas não há fogo não Sempre dou o meu jeito É bruto mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Já não me importa a tua opinião O teu conceito não terá minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado não me entretém Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro não Já chorei mares e rios Mas não afogo não Sempre dou o meu jeito É bruto mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Dona de mim Dona de mim Dona de mim Ih, ah lá, olha o que é que cê fez Me acendeu, puxou, prendeu, passou outra vez Ih, ah lá, ó que situação Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão Você quer dar uma, não quer dar dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixa embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane, me abandonada Me sentindo ceda na pô Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro gasto Me sentindo ceda na pô Eu tinha tudo pra ser grande, mas tu me botou de lado